O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Nada, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Não vou desistir, preciso seguir, em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver, eu posso ver. No cheiro da flor, nas coisas do amor, Ele quer nos ensinar. Que a chave pra vida nunca está perdida, responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Cadê o barulho? Dá palma da mão comigo assim, ó. Tchau, tchau. E o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Levantando a mão pra cima assim, comigo. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Nada, 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 nada Obrigado.